Música Presidente República, já há o governo, a tomara o indemização da comunidade antes de organizar a Rússia e Sirah Nehalafatin. Música Presidente República, já há o governo, a tomara o indemização da Rússia e Sirah Nehalafatin, mas que Sira ocupa área protegida, lá e a conhecimento do Estado. Se festar o ato que está ligado ao programa governante da ONU, essa comunidade de Sira-NB ocupa espaço público no área protegida Sira e a capital Lili onde promove plano ordenamento territorial e a futuro. Eu moro lá, então. Dado uma moto, em 2021, a Sira-Barroto. Nem a Ola concorda, também temos contra a segurança. Mas se você ver a estrada, nem nesse café, nem doco se ver a moto. Pelo menos 60 metros. Ela atrapalha. Mas pelo menos o governo não acarrala o plano de urbanização. Então, eu vou ao Tino-Lima para se preparar a muda. Mas bem, eu vou a compensação. O governo promove investimento, promove business. Então, eu vou ao Tino-Lima para a compensação. O grupo já sabe, se a Sira-NB muda, para a Sira-NB muda. Consulto ao governo, para a ONU muda. Mas o apoio para a Sira-NB muda. O governo precisa a negociação que a comunidade ocupa a área protegida no espaço público. a maioria ou de Bucamores, e a capital de Lili. Aula-NB muda, para a Sira-NB muda. E a raiz, é ilegal, nessa via, metia o Navaná, é tassivo, né? O hotel Califórnia, a Sira, é tassivo, né? A Neu, o Cerro Antônio, é ilegal. Mas bem, a aula concorda, se, também é ilegal, o governo, a Sira-NB muda, só vou fazer. Lá, tem que ir, negocia o EMA, é ilegal, né? Se ele muda, é ilegal, pois foi prazo, vida. Ok? Tinha lima, e me sai, se me. Para a Sira-NB muda, fatiga. E, é, 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 a Sira-NB muda, e a Sira-NB muda, e a Sira-NB muda, e a Sira-NB muda, e a Sira-NB não concorda. Dadao, equipa conjunta, se atou, no líder comunitário Sira, NB acompanha, o membro Pente-L Balão, ao reto o recolhamento dados, da família Sira-NB, ocupa espaço público, no área protegida Sira, onde coopera o governo, atu labele, a moço desentendimento, banheira governo, a saí comunidade, o Sira-NB muda, e a Sira-NB muda. Luciana Ambral, aleira dos iménes GMN.